Olha, não poderia ser diferente, né? Mais um ano, o Wilson Chediak, presidente da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, promovendo o maior congresso do mundo, o CIOSP, mais de 67 mil metros quadrados de evento de feira, que maravilha hoje, sensacional. É, é uma oportunidade que nós temos de mostrar, não só para o Brasil, como para todo mundo, a odontologia brasileira, que é uma das melhores odontologias do mundo, é a segunda em produção científica, e ela é reconhecida em todo mundo. E a gente consegue fazer esse congresso, quer dizer, na verdade nós não fazemos, nós organizamos esse congresso, quem faz são os colegas que aqui vêm, o pessoal técnico, auxiliares, técnicos de prótese, que vêm aqui, cirurgiões dentistas do mundo inteiro, principalmente da América Latina, que vêm aqui se aperfeiçoar, se reciclar e ter contato com os materiais, os novos materiais, novas tecnologias, equipamentos, né? Então hoje aqui nós temos empresas do mundo inteiro e para nós, com imensa satisfação, que com esse ano nós ampliamos mais um pavilhão. É, o pavilhão azul do centro da nossa. Porque nós tínhamos dificuldade de quantas empresas queriam vir e não conseguir o espaço, porque era muita gente com espaço apertado. E hoje a gente tem um espaço maior e os cursos também, que são os outros ampliados, continuam os cursos e palestras paralelas. Para finalizar, qual que é na sua ótica a maior vanguarda, ou a tendência que existe hoje nesse universo, se a gente falar de saúde bucal, de coisas do gênero? É, veja bem, como nós abrangemos aqui todas as especialidades, né? Mas eu acredito que nesse evento, a busca maior dos colegas seja no sentido do que tem de novo, do que tem de novo hoje, que é o digital. E quando as pessoas falam digital, o digital é muito amplo, não é simplesmente um escândalo. E hoje, o digital está na ortodontia, ele está na prótese, ele está no implante, ele está na endodontia, e evolui muito rápido, muito rápido. Cada ano parece que já passaram 10 anos, como antigamente. Antigamente, para acontecer alguma coisa, levava 10, 15, 20 anos. Hoje não, hoje você não consegue atualizar, que nem quando você compra um computador. Você comprou, ele já está obsoleto. Quando você está comprando, ele já não fabrica mais. Impressionante. Na odontologia, é assim também. Muito obrigado, muito sucesso, e o Feira dos Negócios está sempre à sua disposição. Eu que agradeço a oportunidade e a sua presença sempre conosco aqui, é um prazer muito grande. Muito obrigado. Obrigado, Wilson. A gente continua até já. Legenda Adriana Zanotto